Preste muita atenção no que eu vou mostrar pra vocês agora, porque o bicho vai pegar, meu irmão. Pra aquele que entende de simbologia, pra aquele que entende de paganismo, a coisa tá desenfreada. Principalmente pelas publicações do Mark Zuckerberg, publicou recentemente agora algo bem polêmico. Se você ler aqui, eu não posso nem pronunciar essa palavra em redes sociais. Eu não vou poder falar, mas é, Luke, parará por Urucoelinho da Páscoa, te amo Felipe Neto. Não, junta as duas palavras que eu falei. E o cara ainda escreveu, 40 days left, dias restantes. Ou seja, será que algo assim não vem acontecendo? Cara, as Olimpíadas, se você reparar, 4 anos antes das coisas acontecerem, o tema das Olimpíadas foi justamente essa palavra de cima aí. Os caras avisaram anos antes de acontecer. Anos antes de acontecer. E qual garantir que nós não temos que não vai acontecer de novo? A coisa, ela é sinistra, tá? Então nós temos aí algumas imagens... Não, e aqui, só pra vocês terem ideia. Tô no perfil do cara, velho. Aqui, ó, vou atualizar a página. Ok? No perfil do cara. Né, pra não dizer que eu tô mentindo, você clica na imagem aqui, ó. E tá lá, ó. Cartago, acho que é Belenda, não sei. E aqui, ó, uma foto com o Bill Gates, né? Inclusive, quem foi o precursor, né? Daquela palavrinha. Aquela palavrinha que eu não posso falar aqui. Quem tava à frente disso? Quem que era? Bill Gates, né? Então, olha só. Vai voltar o Bill Gates à frente disso. E olha só. O cara publicando. Ah, mas é uma foto de comemoração. Meu irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus. O negócio em vermelho. 40 dias pra acontecer. Meu, tem que ser... Tem que ser... Tem que... Tem que tirar mesmo, cara. É... É bizarro, tá? E aí... Não. E quanto mais você procura, mais você encontra, tá? Mas de antemão, camalhãozinho, de antemão, ó. Deixa aquele maroto pra ajudar a divulgar esse projeto. Compartilhe com seus familiares e amigos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, o nosso curso de inteligência artificial. Porque é o futuro. As profissões vão deixar de existir em pouquíssimo tempo. Se você quer, pelo menos, aprender pra você poder caminhar com as próprias pernas, dar upgrade no seu currículo, tá aqui na descrição. Você conta com o meu contato pessoal como professor. Você conta com o material de apoio em PDF. Com grupo de alunos. Cara, é só você ver a quantidade de pessoas. Inclusive, eu até atualizei isso aqui. A quantidade de pessoas que simplesmente estão admirados. É, cara, você pode ficar aqui pra cima o tempo todo, ó. A quantidade de pessoas que realmente estão satisfeitas, que fizeram aquisição e estão mudando de vida, tá? Tá na descrição, não precisa falar inglês, não precisa ter curso superior. Só precisa de um smartphone com acesso à internet, tá bom? Pois bem, senhores, falado disso, né, o Marcos Zuckerberg, olha só, inclusive a CNN publicou, né, olha só, ele faz 40 anos e recria momentos da própria vida, né, claro, né. Aí o cara vai clicando aqui, você vai vendo os momentos da vida dele aqui, aí vai ter a matéria sobre esse assunto, mas eu quero analisar com você a simbologia pagando isso aqui, tá? Então, olha só, primeira coisa importante que você vê aqui, ó. Primeira coisa, ó, você tem uma agenda. A palavra aqui, eu não sei se eu vou conseguir dar um zoom, né, o Instagram não deixa, mas a palavra aqui, ó, ela é agenda. Então, ó, os caras estão cumprindo a agenda à risca, tá vendo aqui? A palavra aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, se você puder dar um zoom no seu celular, se tiver com o celular, você clica com os dois dedos e faz assim, ó. A palavra aqui, ó, é agenda. Ok? Agenda. E aqui você tem que, como se fosse um planejamento, um planejamento, ó, justamente do que os caras estão cumprindo, né, essa agenda. Eu já cansei de falar, cor cinza e cor branca no mesmo ambiente é presídio, é manicômio, é cadeia. Então, você já olha, ó, os caras vão estar presos, as pessoas vão estar presas, com acesso à internet, nós já sabemos, os caras vão estar cumprindo uma agenda, né, uma agenda. E olha só, a palavra que eu não posso falar, 40 dias left, né, para acontecer. Então, só que o cara publicou isso aqui tem, acho que tem 5 dias. Então, já são 35 dias, ou seja, provavelmente no início do mês 7. Provavelmente, dia 1º do mês 7, pode ser que aconteça alguma coisa estranha aí. Aí você tem a foto, né, dele na casinha e tal, inclusive, você vê um carregador, cara, olha, cara, o pessoal não vê quem não quer, né, um carregador, mas simplesmente, ó, sem um smartphone, né. Aí a gente olha para isso aqui, qual a conclusão que a gente chega. Lembra que os telefones estão perdendo o sinal? Teve um dia nos Estados Unidos que os telefones perderam o sinal. Isso pode ser uma simbologia para que, alguns dias para frente, as pessoas vão perder o sinal de telefone, alguma coisa assim. Então, olha só para tu ver, meu irmão. Aí tem a fotozinha de Ravos, onde tudo começou, mas aí vem a palavra, Cartago Belenda, né, ou Belemba, acho que é Belenda. Aí você procura isso aí e você só encontra filme, cara. Filme de água, tsunami, onda, é isso que você procura. E se você pegar só a palavra Catargo, é uma região que fica à beira-mar. É uma região que fica à beira-mar, tá. Que me parece que já foi, né, no passado erraticada, alguma coisa assim. Então, você vai vendo a simbologia. E, claro, né, a foto do tio Bill aí, né, cara, com toda certeza, né. Então, você começa a ver, começa a ver essas coisas aí. Você já fala assim, ah, meu, tem alguma coisinha a mais aqui, ó. Nada, nada é por acaso, meu irmão. Essa aqui foi a mais impactante. E aí tem as fotos dele, né, tudo. Mas essa aqui foi a mais impactante, ó. Essa aqui foi a mais impactante. Por quê? Porque algo tá pra acontecer daqui a 35 dias. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Talvez 34, 33 dias. Agora, eu não sei. Meu, tá tudo na agenda dos caras. Tudo na agenda. Algumas palavras aqui não fazem sentido, né, Mozart, entre outras. Mas a agenda tá aqui, ó. Cumprimento da agenda. O plano deles. E praticamente, ó, 40 dias pra acontecer, cara. E alguns letreiros aqui embaixo dando indícios de que vai ter mais. De que vai ter mais. Então, é bizarro, cara. É bizarro. E aí você olha pra China. A China já começou a colocar algumas restrições. Já começou a colocar o pessoal em... Eu não posso falar a palavra aqui. 40, parará, pururu, tena, né. Já começou lá na China. Então, olha só como é que as coisas estão se sucedendo, né. É bizarro. Os caras avisam antes de acontecer. Os caras avisam antes de acontecer. E, cara, isso aqui acontecendo no Brasil, eu vou te dizer, cara. O bicho vai pro ralo. Porque na política já não tem gente competente. Aí, agora, quando eles fizeram uma bizarrice dessa, meu Deus, cara. É pra quebrar o país inteiro de uma vez. Aí você vai realmente precisar trabalhar home office dentro e fora do Brasil. Aí você vai realmente dar valor aí a esses cursos que você aprende a trabalhar de casa. Porque, do contrário, cara. Isso aqui é bizarro. É bizarro. Cara, só de ter o Bill Gates no meio, meu irmão. E lembrando que Bill Gates... Não, eu não vou nem falar. Eu vou deixar pra vocês pesquisarem aí, ó. Coisa bizarra. E isso é só o comecinho. É só o comecinho. Então, nós temos aqui uma coisa que é interessante de ser falada, cara. Porque esse ano de 2024 não tá pra amadores. Não tá. A coisa tá sinistra. E sinistra até demais, tá. E aí, se entra uma bigorna dessa nesse ano de 2024, aí que a coisa fica sem jeito mesmo, cara. Aí que a coisa fica sem jeito mesmo. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês, que eu acho que é interessante, é que o futuro, né, a Deus pertence, mas é importante você observar os sinais. E através dos sinais, tomar decisões prudentes e sábias na sua vida. Graças a essas pequenas peculiaridades, eu também vou tomar uma decisõezinhas básicas na minha vida. Decisões simples, coisas simples, que não vai gerar grande impacto social e econômico na minha vida, mas como precaução, caso alguma coisa aconteça, por causa disso aí pode acontecer. Bizarro, cara, bizarro. Tem gente que vai falar assim, ah, ele só publicou isso por causa dos seus 40 anos. Pô, mas o cara fez 40 anos, pra que ele precisa escrever essa palavra em amarelo aqui, animal? Pensa um pouco. Então, a coisa, ela é sinistra, tá. Ela é sinistra. Só não vê quem não quer. Lembra das Olimpíadas. Avisaram antes de acontecer e aconteceu, tá bom? Bom, deixa aquele maroto, verifique a sua inscrição e eu recomendo que você conheça o curso de inteligência artificial. Porque esse é um curso profissionalizante que em pouquíssimo tempo te capacita pro futuro, meu irmão. Porque se entra numa bigorna dessa aí, cara, a empresa quebra. Aí você vai ter que trabalhar de casa mesmo. Já vai aprendendo. Só a dica que eu dou pra vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.